Inscreva-se no nosso canal Voltei Tô me ouvindo de boa? O microfone tá meio caído hoje Tô me ouvindo? A gente jogou de Lux Eu achei engraçado isso Quando eu pego Lux, vocês não reclamam do Champion Eu acho que eu vou jogar mais de Lux Eu não tô achando ruim, tô achando divertido Lux Só tem problema em questão de alguns Champions Jogar contra, não dá pra jogar de Lux Contra Rise é impossível Rise é impossível Bom que não tem mais ninguém jogando de Syndra Que era uma matchup chata pra cacete também Mas ninguém mais joga É não, Syndra é pra estompar Lux mesmo Não é pra ter muito o que fazer não Na verdade, a maioria dos Champions que estompam Lux Não são nem os Champions do mid, são os Champions da jungle O Olaf, Zach, Rundle É pesado jogar contra esses Champions Rundle nem tanto Mas Zach e Olaf Complicado Eu não entendo porque que essa pessoa vem aqui fazer isso Ninguém aqui é tão sem vida E lixo de pessoa Quanto você que faz isso, meu amigo Deixa eu pegar meu tinker Eu vou de novo Eu vou de novo Eu sei que a gente tá abusando da sorte Jogando de Lux blind Mas eu vou de novo O que é que faz a HelloJob? HelloJob? O que é que faz a HelloJob? Tem que ser muito, muito, muito triste pra fazer a HelloJob Sabe por que a pessoa tem que ser triste pra fazer a HelloJob? Eu vou explicar por que a pessoa tem que ser triste Porque ela não consegue subir num jogo É um jogo Jogo League of Legends é um jogo Ela não consegue com a própria habilidade Chegar onde ela gostaria Aí o que que ela faz? Ela gasta o dinheiro dela Dinheiro Pra uma pessoa Ela dá o dinheiro dela pra essa pessoa Ganhar pontos pra ela num jogo E ela não conseguiu subir sozinha num jogo O que que a gente tem de AD Carry? EZ Horrível Lixo Cansado A gente vai perder o primeiro jogo agora Porque a gente tem EZ e Lux Só pra avisar Ó, por que que eu tô achando Lux decente? Não vamos dar um pulo muito grande E dizer que eu tô achando Lux forte ou roubada Não Eu acho Lux decente Quando Eu vou explicar de novo esse argumento Porque eu acho que é muito importante Eu explicar por que que eu tô jogando de Lux Por que que eu acho que dá pra usar em algumas compas Porque a Lux Ela tem um certo nível de peel pro AD Carry Ela consegue dar peel pro AD Carry Consegue Porém O AD Carry precisa Ter um AD Carry que é bom em receber peel Eu não acho que Ezreal É o melhor do mundo pra isso Eu acho que tem que ser Jinx Caitlyn Tristana Esse boneco Agora O Ezreal Se ele conseguir spikar na lane É show Porque daí a gente vai botar o jogo inteiro Mas Prefiro Jinx Prefiro Caitlyn Prefiro Fog Fog nem tanto na verdade Prefiro o Champion que faz EA E anda pra frente e dá 2 hit e mata Nossa, 58 moves 58 de AP Level 1 Mas eu gostei da nossa comp Lux contra Morgana Luz contra Trevas Eu invadi com certeza Level 1 Uau Kenix Chance da mulher tem invadido o Red Ezreal 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 só faz Ezrealzice Nossa, droga Retrolei Fazer a build da bota Eu quis ir pra cima dela pra tentar flechar o Bind Mas eu tomei o Bind Infelizmente quando a gente toma o Bind a gente morre Eu não sei ainda se eu gostei da Da precisão Acho que é melhor que inspiração Nada de legal na inspiração Só o pulverizador de tropas Nossa senhora Até eu dou ataque nela se eu tivesse Ignite Uma erra e a outra erra também não tem problema Ah, preciso acertar mais 5 skills Parece que demora pra se tacar esse negócio, né? Ai, que monga Ai, muito monga Ai, meu Deus Por que você que não tem flecha ainda? Cadê meu jungler que não faz nada, Kalec? 2 level 6, mata ela Ai, meu Deus do céu Cis jungler, noob Vou fazer Agora eu não quero fazer a build da bota Eu vou fazer isso aqui primeiro Pra gente tem a mana infinita Porque esse negócio tá CDR agora Esse negócio é roubado Nossa, não tô nem aí que eu morri pra ninguém dali O que importa é que a gente onou a monga A monga não vai tentar essas gracia com a gente de novo, não Dá ali flecha, eu vou pingar aqui Tô flecha Ah, é muito chato esse negócio do explodir insta Você aperta duas vezes sem querer no início do cast Ele vai explodir insta É muito chato Tem que aumentar a tolerância Pra ser mais pro final do cast Se você aperta na pressa W do Oriana não é assim Agora essa skill ter 50 de dano base É de uma sacanagem sem limites Pelo amor de Deus, Riot 50 de dano base 50 Sabe o que é 50 de dano numa skill? Nada Muito team player, né? Perde a wave pra garantir o raid do jungle Aí o outro vai lá e toma a gank Tendo visão Tá né, vai Vou mostrar o que é que manda Nossa senhora, bot lane ruim Eu falei do EZ? EZ nunca sabe o que tá fazendo Só quanto tá no outro time Tem um Thresh gankando a gente Mas como a gente não é a Queen, a gente sabe disso Tô dando Thrashtalk mesmo Mas que eu tô de Lux Lux é feita pra dar Thrashtalk Valeu Eu fiquei pensando em qual que eu queria me transformar no meio da fight É, não gostei Que que é essa fala quando luta? Ah, eu vou virar do mal nessa Eu posso virar do mal com a natureza? Posso, né? É natureza e fogo, eu acho Que vira do mal Ou é natureza e mal que vira magma A do magma é da hora também Veste fidadíssimo Sim, eu deixei aqui o presente Eu sou muito legal Ah Puh Eu deixei o que é Você levantou o ataque, vocês não viram? Trollzíssima Ah, tem uma torre aqui A gente deixa aqui o pro EZ O mongoloide morrer de flash Dois segundos depois Tá A gente acha que ele vai se redimir Não Não vai Eu posso usar essas terminologias? Ou vocês vão me achar uma pessoa ruim De mongoloide O problema cresceu demais Eu sou meu EZ, minha filha Eu odeio essa natureza Até agora a doar é mais legal Tem o Wave Se você morrer Nossa senhora Eu, Jesus amado Não tinha nem o Wave Ele não tinha nem que tá ali Mas não Eu vou morrer Parece que a gente tem que pegar na mãozinha Não se mata Colega Você tá dinheiro pro outro time Quando você morre Não é bom Nunca subestime o poder da natureza Nunca subestime o poder do Wave Clear Não, odiei essa Lux Parece que ela tá fazendo força pra farmar Ah, já usou O Bardo countera O Bardo countera Eu não tô rindo Isso Meu Deus, EZ Você não faz nada Ele é puxado pela Morgana A Morgana chega antes Por isso que eu falei que Lux tem que ser com Tristana e com Jinx É só andar e dar auto-ataque Esses bonecos que EZ tem que usar skill Tem que fazer coisa Playzinha Não pode Na solo kill não pode Compestiu pro first pick EZ Porque o champion é quebradíssimo Agora na solo Isso aqui parece quebrado Isso aqui ó Isso aqui parece quebrado Tá quebrado meu Não tá funcionando Não sei mano, tô bem Se fosse a Lux talvez até a gente fizesse algo Mas tudo bem Eu gosto da nossa comp Não, eu não xingo no chat Ficar por voz não tem problema Param na cena mas O que que eu vou virar? Eu não sei o que que vira Natureza e água deve virar um negócio muito lixo Natureza e fogo vai Magma Magma é legal Magma é divertido Tem ninguém pra tancar essa porcaria É isso Tá, é muito ruim essa A Queen cancelou o TP? Eu não posso ter feito isso Não posso ter feito isso Aí ó Fazendo ZZ Bait, foi um bait Ó, agora eu queria ter cancelado Mas não consegui Eu apertei duas vezes quando eu usei a skill Pronto, agora o ZZ tá jogando bem Eu gosto dele de novo É, a gente desgosta e gosta Tô querendo fazer isso Desde que Nossa Ai, camisa é ruim de Lux Chupa Posso ser ruim Mas agora eu fui bom Ponte de lava ainda perde pra choque do trovão Ah, não Ela fica tentando fazer essa voz de má O chão ebolirá Choque do trovão, filha Choque do trovão Ela fala a mesma frase Só que com voz de brabo Eita, que eu fiz Só que quando tá no seu time É uma maravilha quando ele luta, né Tá até uma relaxada Essa build da bota é roubada, hein Tá achando que ela é uma Dara Nossa Eu não vi a Queen no jogo ainda Juro pra vocês Acho que a gente não esteve na mesma tela Até o momento Dá dano Cuidadíssimo Não dá dano Quase Quem vai matar Vai noque Eita Pop ninja Isso que me brocha do champion Vocês viram o dano que eu dei no trash Com combo inteiro Ele tem 90 de MR É um trash Eu tirei o que? 50% da vida dele com combo inteiro Não é legal O problema dessa boneca Fora todos os outros 850 problemas que ela tem É o base O dano base das skills 250 de dano Começa com 50 de dano base esse lixo 50 Que champion desse jogo que tem mais skill Com 50 de dano base level 1 Ainda mais uma skill difícil de acertar Eu tenho certeza que o da Morgana Não é 50 de dano base Deve ser 80 Ai mas pega em duas pessoas Se os dois tomarem DC Pega nos dois A Syndra tem um motivo Pra ter 50 de dano base Na skill level 1 Tem um motivo É uma skill spamável É uma skill que não é um Você ficar atrás do Minus Você fica imune Gostei Gostei Posso soltar de novo Vou dar mais Posso soltar de novo Ahahahah Ah Vitor Tem o fogo Tem o fogo Tem o fogo Tem o fogo Tem o fogo